O DJ Vagalume de Cuiabá, o Luiz Carlos Toledo de Brasília, o Dr. Fábio Guerra de Santos, a Maria José, aqui pertinho da ESPN, o Éder Melo de Cubatão, o Tomás Turbano Soares de Limeira, é Tomás Turbano Soares de Limeira, um abraço pra você, é Tomás Turbano, 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 Tomás Turbano.